Oh, 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 oh You gotta love it Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas jabutão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lancho, um banho quente e talvez um arreão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um coro, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Daí vem menos que um coração partido É uma vez Mas eu tenho que ser eu E todo mundo pode ver E a gente quer ver E a gente quer ver E a gente quer ver E eu vou te dizer Don't hate me Cause I get attention Tchau